É isso aí galera do YouTube, galera do YouTube, é bem no futuro do nosso canal, né? Pode ser um monte de informação, galera. Bom, então vamos continuar então, vai aí, gente. Ok, vamos continuar isso lá, do que ele tem uma por aí aí. Tá bem alto o volume do áudio do grupo. Ok, vamos lá então. Vamos proer uma... Dragon. Isso aqui é difícil. Isso aqui é difícil. Trovar de marcha. Ó, tem esse aqui que tem que trocar de marcha, e soltar nisso. E ó. Ai, 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 ai. Fica, teve a gerida como batem... Ah. Tchau. 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 Onde está? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Cara, não tem mais detalhes? Vamos lá! Tem mais detalhes? Eu vou ter que começar a ficar muito, muito mais rápido Então, eu vou ter que errar lá Ele veio botar um ato de vento, e esse é o outro lugar É um lugar que deveria ser muito, muito rápido Bebouro Oh oh, 200% é hoje Cara... Não lembro de entrar agora Haha moleque Vamos tentar soltar ele no ar Vamos ver que vai estar Hunting, que vai ser o Bordeaux As corridas, uma cara exatamente o que a gente vai usar Eu vou primeiro acusar a linha de chegada, onde ele não derrubou o vencedor. E olha, o final também conta. Que fácil, para a corrida com radar. Olha, olha o perfeição. Vamos lá. Vamos pegar de uma arma. Ah, vamos lá. Vamos lá. Eu vou primeiro acusar rápido. Esse meu ódio não está muito alto. Nenhum fone eu estou ouvindo bem. Vamos lá. Foda-se, 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 foda-se. Tem que cuidar com o carro e a foda-se. Ah é, o menino é meu. Posso ir agarrar de avançar o carro. Vamos aumentar mais potência do carro. Olha, o menino é de louco. As rodas são complicadas. Temos que cuidar de um pilhado mais longe da tela aqui. Olharem mais longe da tela aqui. Não, não. Não, não. Não, não que eu. Boa! O final tem que ir na mesa, assim é coisa. Olha isso! Não pôr na parede de casa. Eu acho que eu tenho que ir para a mecânica de calcar. É, estamos indo rápido em balas. Nossa! Não devia levar a sua frente em balas. Ah, essa parte aqui, acabou que eu pôr ele. Tem atalha! Claro. Não teria que ir para a mecânica de calcar. Não foi nada. É que sim! Percebida! para bater nisso, soltar o pé no ferrador ajuda a gente, essa é a cada vez mais difícil eu peguei essa frase, que é melhor que essa frase, aí vai de sua filha e vai de sua filha sem primeira volta, já estou bem corso o pé, um senhor, cê, oh meu Deus, não tem que eu te porque o pé, você está o pé, o pé, o pé, o pé estou, ó meu Deus, eu vou bater aqui, vamos eu vou bater aqui, vamos, vamos bater, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso Caca! Eles também estão batendo Pede a contra mão Estou muito devagar O que aconteceu com a máquina? Com quem está a minha mão Estou muito embora Estou muito tranquilo Vou dar um pouco Por que isso? Devemos ter o lado Vou pegar você Do lado da sua cabeça Estou com a minha cabeça Estou com a minha mão Estou com a minha cabeça Estou com a minha cabeça Estou com uma cabeça Eu tô ficando perfeito, é que eu tô pegando a pássima. Olha que eu tô pegando demais. Eu ia fazer triplo lá. Eu não vou dar nada disso aqui. Eu tô pegando até no final, cara. Esse tá pegando a hora que eu tô ficando. Tá. 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 O que é que eu estou fazendo agora? Ah, é isso aí. É isso aí. Ah! Eu vou sair com a arma. Ah! Oh, oh, oh! O que é isso aí? É isso aí. Oh, o que é isso aí? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Wow! É isso aí. É isso aí, ó. Não sei que ele é mais fácil. Oh, é o que é isso aí? É isso aí. Meu Deus. Eu tenho de ver aqui, cara. Eu tenho de ver aqui com um cara... Ah, eu vou fazer aqui. Ah, eu vou fazer aqui. Ah, eu vou fazer isso aí. Ah! Ah, eu vou fazer aqui. Ah, eu estou com o tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos tentar atralhar aqui no top Vou pegar um outro pé aqui porque isso lhe vem mal Eu acho que o vídeo já está com ele dentro do meu O que? O que? O que? O que? Nossa senhora, tem que ver, tem que ver Ah, venci no final, cara, nunca mais Vou trocar pra próxima corrida, então Não acredito, venci no finalzinho da corrida Poxa, cara, eu vou trocar Uma mochada de forte, gente, tem que andar Oh, preenche, tem que ir, tem que ir, tem que ir Ah, venci no final Oh, free Deutschen! A esquerda não enxupenda, muito rápido. Se eu bater-se ali, eu ia me ralar. Não vai ver bem no final, né, cara? Estou jogando direito, viu, cara? Não, não, não. Não, não. Ah, quem é aquela fita de perto do carro do lado? Ah, ela tem o final. Não, não. Não, não, não. Ajeita de tempo, porra. Eu tenho que pegar o carro. Agora eu tenho que pegar o carro aqui, né. Eu tenho que pegar... Eu tenho que pegar o carro aqui né. Eu tenho que pegar o carro aqui. Eu tenho que pegar o carro aqui, né. Uhul! Que fácil, né? Que fácil, né? Oh, isso é incrível. Uhul, no air 4 Uhul, no air 4 Uhul, no air 4 Uhul, no air 4 Uhul, no air 5 Ah, pera Uhul, no air 5 Uhul, no air Uhul, no air Não foi fácil Vamos para o Bob então Vamos ver qual é que era essa Essa aqui é corrida por foto né Vamos ver Nossa Só tem mais rápido Não é corrida meu, tem que ser que ela está indo Então vinha trabalhando Vai lá vem, não é bom pra ralar Eu sempre sei, não vem aí Não é pô, gente, por favor, é um cagre Estou bem? Melhor lugar que eu peguei com as cagre Ah, é, disse que a última volta nem foi A última volta nem foi Foi fácil Enquanto então, ganhei Ganhei A retrovisão Foi toda Vamos pra cá Vamos fazer a missão Trabalho em wheel, impôs a spiel Proceder, be advised Chase is now conditioned to Vamos 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 Ele é 3, ele é 3, ele é 3. Ele é 3, ele é 4. Oh! DR-16, uh, please update us when he is. Yeah, yeah. I got two of them. Still going to retry that random shot. Shut up, let's go. Go ahead, check it loaded. Still got one on it. Do you want the car? No, no! We are getting off of that of the car, so we won't shoot. We don't have this car, let's put that, let's go. Let's go. Acho que foi um 3. Era um 3. Você foi um 4. Veja que a gente perde. Sai, ele o do que tem. Falei o que é isso. Certo, pois Não tenho cuidado com ele. Eu vi um carro, velho, velho Ok, vamos lá, dê-me o que você tem no dispatch Eu estou com um tempo difícil com esse cara Ok, olha, ele está com o que eu tenho aqui E? Eu vou a fazer. Olha só, ok então? O que? O que? Eu estou sem um tempo depois Mas que vocês querem... Um... Movido que você pode não ter um Państim vai de um negócio Um... 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 Isso ai! Beleza! Vai para o seu andar! 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 Olha que legal! Vai para o seu andar! Vai para o seu andar! Vai para o seu andar! Eu estou no nível 3! Vai para o seu andar! Vai para o seu andar! Vai para o seu andar! Estou indo para o seu andar! Estou indo para o seu andar! Estou indo para o seu andar! Estou perdido! Minimal tempo para o seu andar! Estou indo para o seu andar! Estou indo para o seu andar! Estou indo para o seu andar! Eu acho que eu vou fazer um dos direitos em que estão passando. Ok, não é possível, eu preciso de 1.34, eu vou tentar continuar. 1.22, eu vou pegar. Ah, meu Deus! Pursuit stand down, Code 6 is in custody. Supervisor en route, ask and advise if we need a wrecker. Ah, meu Deus, eu estou com o teu Deus, meu Deus. Supervisor en route, meu Deus. ae ae ee ae ae Ah! E aí, gente, por favor! Ah, eu não comprei que ele é trono, então eu digo que ele... Ah, eu não comprei que ele é trono. White Super, speeds are way over the posted limits and climbing, go to a pursuit, he's taking off last. Nimo 3, Nimo 3 ainda, bom dia. Ah, fã, hein. Tentos, gais, vamos lá. Tentos, gais, vamos lá. Tentos, gais, vamos lá. Ooooooooh, tira vida. Pois é, amor, tá aqui. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Você está tentando me atingir na rua. Você está tentando me atingir na rua. Vamos lá para você tomar a cavalaria. Se você está tentando me atingir, eu vou me atingir. Eles estão em 2 metros, vamos para a frente. Ele está comigo. Eu vou poder correr. Vamos lá para ele. Vamos lá para ele. Vamos lá para ele. ... ... ... ... ... Vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso por um pouco, vamos fazer isso para a gente para fazer isso. Rápida, 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 Rápida. Rápida! Eu estou aqui, Rápida, Rápida, Rápida. Ooooooh, não! O que é isso? 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 Fácil! Felizmente é isso aí galera, não vou poder gravar mais porque porra do mundo do inferno filho da puta me atrapalhou. É isso aí então, no próximo vídeo está gravando esse aí e ganhando então do próximo jogador, terminando então essa fase.